Fala galera, beleza? Bom, vamos gravar mais um vídeo tutorial aqui. Hoje nós vamos testar esse produto aqui, Fast Cut da Alta América. A ideia é fazer um polimento de corte e também um refino e um lustro. Usando somente duas boinas, esse polidor e uma peça lixada, certo? Lixada na lista 2000 e aí vocês vão ver o antes e o depois como está essa peça aqui. É um velho desmacio, mas vai dar para fazer um teste bem legal desse micro polidor sem usar massa de polir e sem usar boina de lã, beleza? Então assiste até o final, já se inscreve, se tiver alguma dúvida aí, deixa nos comentários e bora para o vídeo. Bom galera, basicamente a gente vai usar um polidor, uma aguinha aqui para poder desengraxar a peça, para não evitar mascaramento. Duas boinas, corte médio, tá? Corte médio e lustro. E a rotativa aqui e vambora. Bom galera, a gente fez um teste aqui agora de setup desse lado aqui, certo? Esse lado aqui é o lado lixado e esse lado aqui é o lado que está danificado. Ele é cheio de mancha, mancha de jamelão e etc, beleza? Galera, então a gente espalhou aqui o produto, certo? Tem gente que gosta de espalhar na boina, tem gente que gosta de espalhar na peça, eu gosto de espalhar na peça, beleza? Vamos botar na velocidade 2 aqui para dar uma espalhada a mais. Espalhou, bota a velocidade 3, 3,5. E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal, três passadas nesse sentido. Três passadas mais ou menos nesse sentido. O número de passadas vai variar de acordo com o velhice, tá, pessoal? O que nós vamos fazer agora, pessoal? A gente troca a bonha, certo? Com a bonha mais macia agora. E vamos fazer o efeito agora com o polidor que está aqui ainda. Vamos fazer o efeito de refino e lustro. Vamos fazer o efeito. Vamos fazer o efeito. Vamos fazer o efeito. A ideia, pessoal, é aproveitar o máximo do polidor na peça, certo? Para poder, até na hora de tirar, evitar mais calamento, beleza? A gente vai passar uma agulha aqui e a peça naturalmente também vai dar uma esfriada, tá, pessoal? Para poder tirar qualquer tipo de mascaramento e precisar refazer alguma coisa. Repete o processo e repete o processo. Fechou? Bom, pessoal, aqui está feito o corte, certo? Aqui ficou mais ou menos tranquilo, aqui depois que a gente jogamos uma água aqui para a gente poder tirar o excesso de polidor. Ainda está marcado, certo? Ainda vamos repetir esse processo aqui agora para poder tirar essas marcas, entendeu? Repetir até tirar as marcas. Claro, pessoal, que para você fazer um corte com um polidor demora um pouco mais do que você usando a massa de polir e usando o polidor logo em seguida para fazer ou um segundo corte ou um refino ou lustro. Beleza? Mas a ideia aqui é tentar usar o polidor, certo? E não usar a massa de polir. E aqui, para você ter ideia, o corte já ficou até legal, sabe? Só que tem algumas áreas que ainda tem marca de lixo. Então, é refazendo essas áreas até ficar perfeitinho. Bom, galera, está aqui o resultado. Repetimos o processo, certo? O brilho ficou muito bom. Galera, não dá para tirar todas as marcações. Se a gente for forçar aqui, vai tirar muito verniz. Esse carro já foi lixado. Mas só para você ter uma ideia de como é que estava e como é que ficou. Vamos para a área. De como é que estava aqui para vocês poderem ver. Olha só. Horrível. E como é que está ficando. Certo? Então, esse jamelão aqui já penetrou no verniz. Então, se eu for forçar demais aqui, vai comer muito verniz. Certo? Então, claro que algumas marquinhas vão ficar. Mas depois eu vou gravar um outro vídeo fazendo uma peça repintada, zerada, para vocês verem o resultado. Beleza? Então, para um polimento comercial, está muito bacana. Um setup legal, certo? Claro, igual eu repito aqui. Vai lixar uma peça para fazer uma correção nesse nível aqui. Claro que usar a massa de polir faz o processo ser mais rápido. Mas também suja mais. Tem mais risco de mascaramento aqui não. O que o mascaramento já sai na hora. Beleza? Então, produtinho bacana. Na minha opinião, ele está aprovado. Não é caro. Beleza? E é isso aí. Tamo junto. E se tiver alguma dúvida aí, deixa nos comentários. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí 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 Tchau, tchau.